Fala galera, hein? Jona Área, mais uma vez, dessa vez animadíssimo, empolgadíssimo, porque acabou de chegar o trio da perca de peso, o trio da perca de peso. Foquem nisso. Você quer emagrecer, quer diminuir aquelas gordurinhas localizadas ou aquela gordurinha que está lhe incomodando, acabou de chegar, estou falando, acabou de chegar o trio da perca de peso aqui em casa. E eu vou falar para vocês um pouco sobre cada um, porque depois eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre cada um deles. O vídeo vai ser separado. Mas dessa vez eu vou dar um foco principal no mix de óleos essenciais, certo? Aqui nós temos o óleo lemon, vocês já conheceram ele, já falei um pouco para vocês, inclusive tem até um vídeo dele, do que é que ele faz dentro do nosso organismo. Um vídeozinho com o copo descartável, depois quem não viu ainda, vai lá onde tem um detalhezinho dos produtos, pode chegar lá e dar uma olhada, você vai ver o que é que ele faz com o copo descartável e o que ele vai fazer dentro da nossa corrente sanguínea. Ele vai desobstruir nossa corrente sanguínea, ele não é medicamento, mas ele vai desobstruir nossa corrente sanguínea e vai prevenir vários tipos de problemas que poderiam ser gerados pelo excesso de gordura na nossa corrente sanguínea. Esse lembro, ele é show. Você não ouviu falar ainda do poder do limão siciliano? Procure. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Nós temos também o grapefruit. O grapefruit é a base de toranja. A toranja, ela vai servir, ó. Ela vai servir para acelerar o metabolismo, ela vai melhorar a imunidade do seu corpo e também vai queimar a gordurinha localizada. Associado com o lemon, meu amigo, vai pegar fogo a gordurinha. E o principal de todos eles, porque o lemon é um tipo de óleo, o grapefruit é outro tipo de óleo, é a base de toranja. E agora o principal deles, não é à toa que ele está aí no meio centralizado, é o SmartSass. O SmartSass, ele é um mix de óleos essenciais. Já ouviu falar em mix de óleos essenciais ou blend? Blend ou mix de óleos essenciais. É o quê? É quando a Duterra, ela pega, junta, ela faz uma junção de vários óleos essenciais em um único pote. Junta diversos óleos essenciais em um único pote. E assim ela fez com o SmartSass. E a principal, a principal função do SmartSass é a queima de gordura. Queima de gordura. Você já ouviu falar em queima de gordura? Meu amigo, isso aí vai derreter a gordura do seu corpo. Eu vou fazer, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo aqui, caladinho e tal e tal. Não postei meus, meu início. Mas vocês podem ter certeza que agora, agora, vai pegar fogo. Quem quiser, coloca aí. Eu quero o seu início. Eu quero o seu início. Coloca aí. Pode colocar aí. Eu quero o seu início. Se tiver, olha, se tiver muita gente pedindo o início, eu vou colocar. Se não, depois eu só coloco só o resultado. Aí o cara vai, é, mas não estava desse jeito não, não sei o quê. Depois eu venho a comer mimim não, viu? Aí vamos lá. O que é que tem nesse mix de óleos essenciais? Ó, ele já vai ter no SmartSass o grapefruit, que é o de toranja. Ele vai ter o lemon, que é o outro que está ali atrás. Ele vai ter o peppermint, vai ter o gengibre e vai ter o canela. Tudo isso dentro do SmartSass. Ele juntou tudo e colocou dentro do SmartSass. Aí você diz, ah, e por que eu tenho que usar os três? Porque os três vai acelerar, meu amigo. Acelerar a perca de peso. É igual você chegar num Fusca e botar uma gasolina batizada. Aí você pega o mesmo Fusca e bota uma gasolina comum. Depois pega o mesmo Fusca e bota álcool. E depois pega o mesmo Fusca e bota uma gasolina Mega Master GoPro naquela topada de avião. Qual vai produzir mais? É a topada, meu amigo. Então quando você junta os três aí, isso aí vai ser o pega-fogo de gordura. O mix dos óleos essenciais vai ajudar pra quê? Reduzir os níveis de gordura, os níveis de açúcar no sangue. E ele vai servir pra pessoas que tem diabetes, o SmartSass e o trio. Meu amigo, tocou fogo. Pessoas que tem diabetes vai ajudar a regularizar a sua glicose. Ele tem um gengingerol, que é o princípio ativo do gengibre. Ele vai ajudar a reduzir a inflamação intestinal. Aí você me diz, e pra que reduzir a inflamação intestinal? Quando você reduz a inflamação intestinal, o seu corpo vai ficar limpo. Quando o seu corpo tá limpo, quando o seu intestino tá limpo, ele vai absorver, entenda, escute. Ele vai absorver o maior número de nutrientes. Quando ele absorve o maior número de nutrientes, você não vai precisar estar comendo compulsivamente. O SmartSass, ele vai tirar a sua compulsão por doce. Você tem aquela compulsão por doce, uma agonia, não sei o quê. E já sabe a hora que vai dar? Meia hora antes. Geralmente é antes de dormir, né? Antes de dormir é quando tá num pico de ansiedade. Meia horinha antes, o que é que o cara faz? Duas gotinhas, pode colocar na língua, duas gotinhas. Já vai sequelar aquela vontade de você tá comendo doce. Beleza? Ele vai lhe ajudar você a perder peso de maneira segura e natural. Ele faz a ativação de enzimas dentro do seu organismo, que ajuda o seu corpo a queimar gordura. Ô meu amigo, esse SmartSass é show. Além de ele ser diurético e ser livre de calorias, ou seja, você vai poder utilizar ele o dia todinho. O dia todinho. Eu não indico pra você botar 10 gotas e tomar logo de uma vez, não. Você vai tomar duas gotinhas de manhã, duas gotinhas de 10 horas, duas meio-dia e duas à noite. Por quê? Porque é melhor o seu organismo tá funcionando acelerado o dia todo do que uma única vez só. Entendeu? E ele ajuda também na absorção de vitaminas do seu corpo. Lembra-se do que eu falei pra vocês. Ele vai limpar o seu intestino. Limpou o intestino, já era, acabou. Então vamos embora. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra utilizar esses produtos. Tchau. Tchau. Tchau.